Olá pessoal, eu sou Rafael Hungria e hoje nós vamos falar sobre um filme, na verdade um desenho muito interessante e que diz respeito a todos nós, ao autoconhecimento que todos nós estamos sendo desafiados a exercer no nosso dia a dia. Esse desenho retrata muito bem a busca de todos nós, de todos aqueles que se sentem diferentes, aqueles que questionam, aqueles que buscam conhecimento, buscam a verdade acima de todas as coisas, que não se contentam em ficar escravizados num padrão convencional de vida, que estão sempre aí, se questionando e buscando sempre mais, com a pulga atrás da orelha, sempre sentindo aquele incômodo, aquela sensação de que estão escondendo algo de mim, eu preciso encontrar a verdade, eu preciso encontrar o propósito da minha vida. E muitos de nós temos um sonho a ser realizado, temos um objetivo a ser alcançado e somos podados desde a nossa infância, somos condicionados, doutrinados a acreditar que a nossa vida não é aquilo que nós sonhamos, não é aquilo que nós esperamos, aquilo que ressona lá no fundo do nosso coração e que nós temos aquela vontade ardente de realizar. E muitas vezes o sistema vem e nos impede de caminhar por essa trilha que nós tanto queremos. Esse desenho vai trazer uma reflexão muito profunda, nós vamos fazer apenas um reagindo hoje, mostrando alguns trechos desse filme, para que a gente possa refletir e pensar sobre nossas vidas, o que estamos fazendo na nossa vida, o que estamos esperando que aconteça para que nós possamos ser nós mesmos, para que nós possamos ser autênticos. Nós estamos vivendo nossa vida? Ou estamos vivendo a vida dos outros, estamos vivendo aquilo que as pessoas esperam de nós, aquilo que os nossos pais impuseram a nós, aquilo que os educadores, os professores, aquilo que as universidades ensinam como uma verdade absoluta, aquilo que a ciência impõe para nós, aquilo que as religiões tentam enfiar a goela abaixo. Será que isso mesmo, ou é um conhecimento que está sendo colocado na nossa vida, para que a gente não enxergue a verdade? Então nós precisamos refletir sobre todas essas coisas. E eu espero que o personagem desse desenho, o golfinho, possa refletir um pouco a nossa realidade e possa fazer a gente despertar e escutar a voz que está apontando o caminho na nossa consciência e muitas vezes gritando em nossos ouvidos para que a gente possa seguir esse chamado, esse propósito que grita dentro de nós, essa busca pelo conhecimento verdadeiro que vai trazer um sentido muito maior para a nossa vida. Então já é momento de despertar, já é momento de sairmos da nossa zona de proteção e buscarmos algo mais, buscarmos aquilo que vai libertar realmente a nossa consciência, buscar o conhecimento que vai romper essa prisão, essas grades que esse sistema de controle colocou em torno de nós. O que o mundo espera da gente não é aquilo que nós realmente buscamos, não é aquilo que nós sentimos dentro de nós, que é o caminho a ser seguido. E o sistema está estruturado de uma forma que vai impedir que a gente enxergue o verdadeiro sentido da vida. E é isso que eles querem esconder de nós. O verdadeiro propósito. Por que estamos aqui? Da onde viemos? Para onde vamos? E são essas perguntas que nós temos que realizar. É isso que nós temos que buscar. Que todos nós possamos buscar nossos sonhos, buscar o nosso propósito de vida e concretizá-lo. Custe o que custar. Não deixe que o sistema escravize você, manipule a sua consciência. Seja você mesmo. Sempre. Baseado no livro Golfinho, a história de um sonhador, de Sérgio Bambarém. Houve um tempo em que o mar era cheio de sonhos. Todos os habitantes dos oceanos eram felizes, viviam em paz. A grande razão de suas vidas era seguir a voz do coração. Ninguém sabe quando tudo começou a mudar, com tantas regras, que fizeram esquecer essa voz interior. E um dia, sem perceberem, as criaturas do oceano deixaram de sonhar. Andavam sempre ocupadas, pescando dia e noite, na ganância de ter sempre mais. Em lugar de pescar para viver, agora viviam para pescar. Mas entre eles, nasceu alguém destinado a mudar tudo. Alguém que não escutaria a voz das multidões, apenas a voz de seu coração. Alguém que tinha um sonho, e que mesmo se arriscando ao enfrentar seus próprios temores, estava disposto a descobrir a verdadeira razão de sua vida. E sem saber, abriria o mundo dos sonhos para todas as outras criaturas do mar. Esta é a sua história. O Golfinho, a história de um sonhador. O Golfinho, a história de um sonho, e que a família nos conhece? O Golfinho, a história de um sonho, e que a família nos conhece? Viu? Sou muito mais veloz. Ei, o que foi? Vamos, salte! Não, eu não vou saltar. Eu não quero mais brincar, Daniel. Você está se arriscando. Não podemos passar para esse lado. Não podemos passar para esse lado. Fala sério, Miguel. As ondas estão muito boas. Olha lá. Não, não. Ai, ai. Tchau. Tchau. Bom dia, líder. Estávamos brincando de pega-pega, mas tão rápido que eu não consegui parar. E eu não tive saída senão saltar. Ah, brincando, não é? E não teve outra saída senão saltar? E então pegar uma onda? Isso, isso aí, isso mesmo. Senão eu teria me estatelado contra um monte de rochas e corais, o que não é bom. Eu acho. Parece que alguém não consegue ver muito bem por onde vai. É, 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 não, não, quer dizer, não, eu vejo sim. É que eu não, eu não pensei. Você não pode ficar saindo para pegar ondas. Vamos voltar. Eu não consigo te entender mesmo. A gente estava atrasado para a aula, mas é sempre assim. O Daniel tem que exagerar nas brincadeiras. O Daniel tem que passar dos limites. Daniel. Daniel. Vem. Miguel, olha! Viu isso? Você não pode esperar para sempre, Daniel. Você tem uma missão a cumprir. O sol já está quase no lugar. Missão? Sonhar. Nunca deixe de sonhar. Siga seu coração e venha. O mar não pode esperar. Escutou isso? O quê? Essa voz. Voz? Que voz, Daniel? Tem umas barcas que ela tinha. É bom. Vou na lagoa. Vamos? Vamos. Vou terem. Fim. Pym. Peraí, Daniel! Não se aproxime dela! Oi, eu sou o Daniel. Eu sei. Você é Daniel Alexandre Golfinho. Você tem a marca dentro de si. Eu tenho uma marca? Mas que marca? A marca do sonhador. Foi você que falou comigo no oceano? Fora dos Recifes? Não, Daniel. Sou apenas uma mensageira. E vim te avisar que o sol já está chegando no lugar certo. Se quiser encontrar a onda dos seus sonhos, você deve partir. Daniel Alexandre Golfinho, coloque-se atrás com o restante do grupo. Agora! Só quero falar com ela. Está me desobedecendo, Daniel Alexandre? Mas ela é inofensiva. Daniel, para trás! Agora! O que aconteceu? Não tenha medo, Daniel. Só você pode escutar. Por quê? Por que o restante do seu grupo deixou de sonhar? Apesar disso, Daniel, você nunca deixou de acreditar. Muitos riram de você e continuarão rindo, às vezes, esse é o preço que alguém paga quando não é compreendido por ser diferente dos outros. Mas nunca deixe de ser você mesmo. Nunca deixe que seus medos interfiram nos seus sonhos. Nunca! Nunca! Agora devo partir. Não, por favor, não vá. Tem tanta coisa que ainda quero te perguntar. Escute sempre a voz do seu coração, Daniel. Sem se importar com o que os outros pensam ou dizem. Agindo assim, talvez um dia encontre a sua verdade. Se tiver coragem bastante para seguir seu sonho. Eu vou te ver de novo? Não sei. Eu cumpri minha missão. Se continuar sonhando, nunca mais voltará a se sentir só, Daniel. Nunca. E assim, Daniel descobriu que enquanto seguisse o seu coração, nunca mais voltaria a se sentir só. Nunca. Tudo bem? Tudo bem? Tudo. Estava preocupado com o que a arraia pudesse fazer? Não se preocupe. Está tudo tranquilo. Essas criaturas que vêm de fora da lagoa não me agradam. É, eu sei. Eu também estou preocupado. Principalmente por essa manta. Já ouvi falar dela. É aquela que tem as marcas na barriga. Por acaso, é perigosa? Há muitos. Os mais velhos me disseram que ela tem uma espécie de missão. Ajudar os outros a alcançar seus desejos. E agora ela viaja pelos ocenos ajudando. Ajudando outras criaturas que desejam alguma coisa com todas as forças. Sonhar. Nunca deixe de sonhar. Siga seu coração e venha. Líder? O que há com você, Daniel? É hora de dormir. Nosso grupo inteiro já está dormindo. Eu não consigo dormir. Isso não é motivo para você ficar sozinho aqui. Posso te perguntar uma coisa sobre o sol? Como é? Sobre o sol? Sim. O sol. Ele muda. O sol está sempre mudando. Muda durante o curso do ano e também durante o curso do dia. Não, não. Não estou falando disso. Mas de uma coisa que surpreende. Uma coisa que ninguém sabe antes que aconteça. Por que essa pergunta? Não, por nada. Perguntei por curiosidade. Eu gostaria que você demonstrasse o mesmo interesse quando estamos pescando. Às vezes eu sinto que não sou igual aos outros. Pode ser. Mas definitivamente já é hora de dormir. Venha. É, eu acho que o líder tem toda razão. Chega um momento na vida, Daniel. Em que não há outra coisa a fazer se não seguir seu caminho. É o tempo de realizar seus sonhos. De seguir o seu coração. Quem é você? Não é a arraia. Sua voz é diferente. Sou a voz do mar. A voz do mar? Sim, Daniel. A arraia que enviei à lagoa é um dos meus anjos. Ela me falou que você está pronto. Estou pronto para quê? Pronto para dar o grande salto e partir para o desconhecido. Longe da segurança da sua lagoa. Mas, o que devo fazer? Como vou encontrar a verdadeira razão da minha vida? Encontrará a verdadeira razão da sua vida no dia em que conseguir encontrar a onda perfeita. Aquela onda mágica com a qual está sonhando há tanto tempo. Daniel, venha aqui. Daniel Alexandre, confie. Volte imediatamente. Ou vai se arrepender para sempre. Daniel, volte aqui. Daniel? Eu estou avisando pela última vez. Volte, Daniel. Agora! Eu vou sentir saudades, Miguel. Daniel... Não! Adeus, Miguel! Adeus, Daniel. Agora escutem todos. Hoje, um dos nossos quebrou a lei. Assim, Daniel não pertence mais a esse grupo. Daniel Alexandre Golfinho está, a partir deste momento, exilado para sempre. OUVIU 14 OUVIU ISSO, LOLIDO? OUVI. É lindo. Daniel, não esqueça o seu sonho. Não esqueça porque abandonou a lagoa. Preste atenção ao sol. Veja onde ele se põe no mar e siga-o. O sol te ensinará muitas coisas. E em sua escuridão, você encontrará seu sonho. Não se esqueça. Confie nos seus instintos. Mar! Siga os sinais que aparecerão no caminho e chegará ao seu destino. Se conseguir deslizar sobre a onda perfeita, abrirá o mundo dos sonhos para todas as criaturas do mar. O que querem? O que queremos? Pode ser a sua barbatana. Ou três deliciosos tentáculos do seu corajoso amigo. O quê? Ou apenas os seus sonhos. Vão embora daqui! Não há por que ter medo. Eu não tô com medo. Perfeito. Assim fica mais fácil devorá-lo. Como? Ah, tá. Você e mais quantos? Quem é você? Seu pior pesadelo. Ataque! O DEVORADOR DE SONHOS O DEVORADOR DE SONHOS O DEVORADOR DE SONHOS Ele tem o propósito de devorar os sonhos de todas as criaturas que habitam o oceano. Fico surpreso por terem sobrevivido a esse encontro. Ele não vai nos aborrecer mais. Me encarreguei pessoalmente desse destruidor de sonhos com meus próprios tentáculos. Hum, se for assim, é uma boa notícia. E você, quem é? Eu sou o Peixe Sol. E antes que perguntem o que eu faço, pois bem, eu nado seguindo o sol. Eu também gosto muito do sol. Gosta do sol? Que bom. Sabe, todo dia eu sonho em ser capaz de tocar o sol. Mesmo que seja só por um instante. Quer tocá-lo? Se está perto como agora e quase tocando o mar antes de desaparecer. Pode ser possível. Se você acha, mas não vá se queimar. Tocar o sol, este é meu sonho. Eu também tenho um sonho. Verdade? Procuro a onda perfeita pra poder surfar. Daniel Alexandre Golfinho? Como sabe meu nome? Quer dizer que é verdade. O que é verdade? É, o que é verdade? Há muitos sóis ouvi a história de um golfinho que quebraria todas as regras do grupo em que vivia. Apenas para perseguir um sonho e assim abrir as portas dos sonhos para todas as criaturas do mundo. Quem? Eu? Talvez você ainda não saiba, mas nasceu para mudar o mundo. E um dia voltará ao lugar de onde veio, depois de realizar seu sonho e partilhará a verdade com os seus. Você diz voltar à lagoa? Ao meu grupo? Ah não, isso nunca. Lá ninguém me entende. Não seja tão duro com eles. Desejo a você a melhor sorte, Daniel. Seu destino está mais perto do que você acredita. Adeus, peixe-sol. Espero que algum dia nos encontremos de novo. O que foi, Daniel? Está triste? Desculpa por trazer você nessa viagem sem sentido. Acho que nunca vou encontrar o que vim procurar. O que está dizendo? O grande sonhador está desistindo dos sonhos? O que houve com sua onda? Eu sinto que você está muito perto de encontrá-la. Mar? Esse sonho é meu! Lolito! Não! Agora vou ser sonhador. Esse sonho é meu! Não se metam nisso! Ah! Ah! Arrgh! around make-upews Arrgh! público Parem! Esse miserável é meu! Aqui termina! Sua miserável existência! Parem! Ah! Impossível! Não vai conseguir roubar meu sonho. Nunca. Não se meta nisso! Eu já devorei baleias antes! Preparem-se para destroçá-las! Enquanto Daniel tiver amigos, você não vai poder com ele. Manda! Viemos para ajudar. Conte com a gente também. Olá! Eu soube que meus amiguinhos precisavam de uma força com alguns peixes encrenqueiros. Por isso, eu trouxe mais amigos. Lúcius! Quem está falando?! Lúcius, deixe que os sonhos que você roubou voltem a nascer. Eu... Eu não tenho medo! Você nem sempre foi assim. Pai, te amo muito. Sua família foi levada por uma criatura das profundezas. É... Eu era... Eu era muito feliz. Você era como Daniel, um sonhador. Mas o ressentimento e a inveja transformaram você no que é agora. Você é a voz do mar. Agora eu me lembro. Sempre me dava ânimo para seguir em frente. Mas eu falhei. Eu não mereço viver. Todos merecem viver. Mas você deve viver sua própria vida. E sua família está bem. O que te disseram foi uma mentira. Minha família está bem? Como poderiam me perdoar? Só você pode se perdoar. Não. Daniel, há muitas coisas que eu posso fazer. Mas o sol está quase no lugar certo. E a onda já se aproxima. Agora depende só de você. Falta pouco para o eclipse. Não há tempo a perder, Daniel. Siga-me. Não há tempo. Chegou o momento que você tanto esperava, Daniel. Vamos, Daniel. Obrigado, amigos. É impossível surfar nessa onda. Não vou conseguir. Controle-se, Daniel. Calma. É a onda dos meus sonhos. Não importa o que aconteça, tenho que tentar. Se não tentar, vou me arrepender pelo resto da vida. Não importa o que aconteça. 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 Meu lugar no mundo. Eu encontrei. Quero ficar aqui pra sempre. Consegui. Consegui de verdade. Obrigado, Mar. Obrigado. Não, Daniel. Não me agradeça. Você acreditou em si mesmo contra tudo o que haviam te falado. Você conseguiu pegar a onda perfeita e, ao fazê-lo, descobriu o verdadeiro propósito da sua vida. Viver uma existência plena de felicidade e objetivos, seguindo os meus sonhos. Sim, Daniel. E de hoje em diante, mais do que gostar da sua vida, você vai amá-la. Espalhe o mundo dos sonhos por todos os oceanos e mares da Terra. Daniel Alexandre Golfinho. E assim como o mar havia lhe prometido, Daniel voltou à sua lagoa. E os membros do grupo ouviram-no falar de suas aventuras, de como ele havia transformado o seu sonho em realidade e descoberto a razão de sua vida. E todos da lagoa, maravilhados por essa descoberta, atravessaram os recifes que o separavam do mar aberto e enfrentaram o mundo exterior. Sua viagem ao mundo dos sonhos havia começado. Quando Daniel, ele continuou viajando, surfando magníficas ondas, vivendo mil aventuras. Mas essa... essa é outra história.